Como que eu vou fazer esse açaí? Eu simplesmente vou colocar tudo no liquidificador, bater e servir. Simples assim. Eu vou colocar um maracujá. O maracujá tá super cheiroso. Vou colocar uma colher de chia. Goji berry, uma colher. A chia e o goji berry não agregam sabor, eles agregam saúde. São alimentos riquíssimos em proteína, colágeno e só fazem bem mesmo. Duas colheres de castanha de caju. E não podia faltar o açaí. Esse é aquele que você compra no supermercado mesmo. Pra decorar, eu vou colocar um pouco de maracujá no fundo da onde eu vou servir. Vou colocar o açaí. Vou pegar essas castanhas que estão bem bonitas, inteiras. Agora o toque final eu vou decorar com um hortelã. E tá pronto. Minha sobremesa favorita de açaí. Minha sobremesa. Música 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 Obrigado.